A modelo Andressa Uraz, de 36 anos, revelou recentemente que passou por um novo procedimento para aprimorar ainda mais seus conteúdos para o público adulto. Em suas redes sociais, a ex-participante de A Fazenda, compartilhou detalhes de sua cirurgia de bifurcação da língua, também conhecida como língua de cobra. Tenho me dedicado bastante à produção de conteúdos e decidi apostar nessa transformação para elevar a qualidade dos meus vídeos e apresentações, além de trazer essa novidade para os meus seguidores, disse a influenciadora das plataformas de conteúdo adulto. Andressa Uraz também explicou que o procedimento envolve o uso de linha e tesoura para dividir a língua ao meio. Pode parecer incomum para o público, mas sempre tive esse desejo, pois acredito que pode aumentar o prazer nas atividades íntimas, comentou ela. Segundo a influenciadora, o objetivo é despertar curiosidade entre os seguidores e estabelecer um novo recorde de assinaturas em sua plataforma de conteúdo adulto. Quero alcançar um nível de vendas nunca visto antes com o vídeo da gravação. A bifurcação da língua foi uma escolha para levar minhas performances a outro nível. Minhas expectativas são altas. Acredito que essa modificação trará um diferencial significativo e aumentará a satisfação tanto minha quanto dos meus fãs. Concluiu Andressa Uraz. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.